Eu quero convidar você para participar da nova promoção do livro Poder da Autocura, versículo pela Editora Gente, onde eu revelo a receita do café quântico, receita poderosa para prevenir de Alzheimer, de câncer, de diabetes, de depressão, ansiedade, problemas digestivos, dores, crônicas, enfim, são inúmeros os resultados. Aqui você vai encontrar inúmeras dicas e receitas, que é exatamente o que eu uso para me livrar dos medicamentos químicos, que há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Isso está acessível a você agora. Eu gravei uma imersão de 6 horas, detalhando cada capítulo do livro e vou entregar isso de presente para você, junto com o livro com frete gratuito para todo o Brasil. Além disso, eu estou entregando os dois maiores congressos de doenças crônicas e curas naturais já realizados no Brasil, onde eu entrevistei 50 autoridades, médicas, terapeutas, para você aprender a como se cuidar da sua saúde sem depender de medicamentos químicos. Além disso, eu estou liberando a meditação quântica de cura através das células-tronco que também tem resultados extraordinários. Wallace, quanto é que vai ser tudo isso? Olha, só de bônus você tem R$ 1.491. No entanto, essa super mega promoção, você vai levar esse livro por apenas R$ 107, com frete gratuito para todo o Brasil. Se for do exterior, manda o seu endereço, nós enviamos também. E você vai participar de um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas comigo sobre o livro e atualizações. Comenta livro, se você estiver no Instagram, e clica diretamente no link para você, se você estiver no WhatsApp. Eu aguardo você lá no grupo.